Ok, pessoal, hoje parece um bom dia para um vídeo de perguntas e respostas sobre este cara aqui, o Mi 9 SE da Xiaomi. Imagino que vocês concordam, porque eu venho recebendo uma série de dúvidas, tanto nos comentários da primeira publicação que eu fiz sobre o smartphone, quanto pelas redes sociais. Então, entrei lá no Instagram do canal, inclusive se vocês ainda não seguem, sigam agora, ele está aparecendo na tela, e através daquela função de perguntas nas histórias, pedi para que vocês enviassem suas dúvidas. Vamos responder algumas delas. Ele tem banda 28. Sim, ele tem banda 28. Inclusive, vou colocar agora na tela uma imagem com as bandas suportadas pelo smartphone, para quem estiver interessado. Dê uma olhadinha aí. Vou esperar. Beleza, são essas. Processador é bom? Apesar de ser uma pergunta um pouco genérica demais, porque a depender do ponto de vista, eu poderia até dizer que um Snapdragon da série 400 é bom, depende do uso, né? Mas vamos lá tentar tirar alguma coisa disso. O Snapdragon 712 é claramente superior a um chip famoso como o Snapdragon 660. Só que, ainda assim, eu não posso dizer que em meu dia a dia, eu estou sentindo uma experiência muito mais rápida na utilização que um outro smartphone que tenha o 660. Por exemplo, uma versão do Zenfone 4 da Asus, eu recebi uma que tinha o 660 com 6 GB de RAM. Aqui também tem o 6 GB de RAM com 712. E entre esses dois aparelhos, eu não posso dizer que isso aqui é claramente mais rápido. A gente meio que está chegando nesse ponto atualmente, né? Em que essas diferenças entre chips passam a ser técnicas, mesmo quando, tecnicamente, existe uma margem considerável. Será que eu estou me fazendo por entender? Então, de repente, em games e coisa assim, você vai tirar alguma vantagem desse poderio adicional do Snapdragon 712 que é bem competente e certamente vai suprir as necessidades da grande, grande, grande maioria dos usuários mesmo. Por exemplo, eu mencionei no meu vídeo de primeiras impressões que instalei o PUBG e ele detectou nas configurações automáticas os gráficos altos para o 712 quando eu testei com o 630, por exemplo, eram configurações mínimas. E acho que até no 660 ficava no mínimo. Dá para você alterar essas coisas, mas não deixa de ser interessante como na detecção automática esse chip aqui ficou com os gráficos máximos. Aquela velha questão, intermediário premium atual, Mi 9 SE, ou top do ano passado, Mi 8? Essa é uma questão menos simples de se responder do que parece, porque não existe um critério único em que eu possa focar e dizer, pegue esse aqui, sabe? Simplesmente não existe. Por quê? Porque apesar de o Mi 8 ter um processador mais parrudo do que o que vem aqui no Mi 9 SE, é só neste aparelho que você vai ter novidades como o leitor de digitais na tela, que é um barato e muita gente está atrás disso, além de uma câmera extra que é wide, que tem o ângulo aberto, algo não presente no Mi 8. Então nem tudo diz respeito à performance sintética ali, aos dados técnicos de performance. Se de repente você quer algo qualitativo a mais, você quer uma câmera, você quer o leitor de digitais, quer uma novidade, enfim. E nesse caso, vale a pena o Mi 9 SE. Agora, o Mi 8, obviamente, não deixou de ser um ótimo aparelho com a chegada dessa linha Mi 9, né? Tanto o Mi 9 quanto este modelo aqui. Autonomia de bateria, Neto Bispo perguntou. Veja bem, eu ainda estou fazendo testes, mas vou citar aqui como exemplo a autonomia que eu obtive ontem. E ela foi de cerca de 5 horas e 40 de tela ligada com umas 14 horas de uso total. Não é nada demais, né? Eu estou achando que realmente o Mi 9 SE não vai ser um expoente da boa bateria, apesar de esse resultado também não ter sido decepcionante. Eu fiz algumas coisas pesadas, mas para o meu vídeo um pouco mais específico a respeito da bateria, eu vou juntar alguns dias para ter uma média aí e dizer melhor. Mas já estou adiantando para você aqui um dos resultados. Dá para comparar ele com algum nacional e qual? Gustavo perguntou. Talvez, neste momento, não exista um nacional que ocupe a exata mesma posição do Mi 9 SE. Ainda mais se a gente considera o chip que está aqui dentro, o Snapdragon 712, que ainda é uma novidade. Agora, de repente, você pode considerar algo como o Galaxy A9, que a Samsung lançou há não muito tempo e tem câmera tripla na traseira, também se posiciona ali no segmento intermediário premium, enfim. A gente pode fazer uma aproximação e pensar nele, por exemplo. Estou curtindo muito ele, mas me preocupo com a bateria. Ele está dando conta ou não? Eu já falei sobre o meu resultado de ontem com a bateria, mas posso adicionar ainda sobre essa questão que eu não achei, mesmo só considerando aquele tempo, que ele foi mal. O problema é que, de repente, a gente está colocando uns padrões de exigência muito altos para aparelhos que estão posicionados do meio para cima. A gente pega aí um celular que tem uma bateria muito grande, toma ele como exemplo, e aí depois todos que vêm abaixo, que não têm o mesmo desempenho, a mesma autonomia, a gente disse que são ruins. Se ele consegue mais de 5 horas de tela, quase 6, como foi o caso deste aqui ontem, e mais de 14, 15 horas de tempo total, isso é meio que um dia de uso. Então, eu considero que isso é da conta. Agora, depende das necessidades de cada um. Diego de Souza perguntou, no quesito segurança, o que achou da construção? Frágil? Resistente? Diego, este é um aparelho todo de vidro. Vidro atrás, vidro na frente. Então, isso fala por si, não está entre os mais resistentes de forma alguma. E, aproveitando algumas perguntas sobre ergonomia também, se você usa sem capinha, ele desliza em sua mão sim. Até porque o formato é chapado atrás, o que não é o mais favorável possível para você segurar assim. Então, levando em conta essa construção, e o formato é um aparelho que, além de não estar entre os mais resistentes, também não está entre os mais seguros na sua mão, considerando ergonomia, coisa e tal. Mas, isso é meio que constatar o óbvio, né? Não acho que é um demérito. É um efeito colateral de se utilizar esse material que fica bonito pra caramba, porque, em compensação, utiliza um smartphonezinho bonito. Para um usuário comum que utiliza apenas redes sociais e preza por bateria, ele ou Poco F1? Quem me perguntou foi Davi. Davi, eu entendo, através dessa sua mensagem, que você está me dizendo assim, para mim, meio que tanto faz o aparelho. Todos os intermediários atuais conseguem dar conta dessa demanda que você acabou de me contar aí. Então, entre esses dois, qualquer um vai dar conta disso que você falou. Os dois têm câmeras de bom nível pra carregar suas redes sociais. E aí, como você fala que prioriza a bateria, eu acho que, entre os dois, aí a balança fica a favor do Poco Fone F1, que, pelos últimos relatos, até tem perdido um pouco de autonomia depois das últimas atualizações. Não sei como é que isso está exatamente agora, e não tem um Poco Fone F1 em mãos pra poder dar a minha versão. Mas, ainda assim, entre os dois, eu imagino que, se o quesito que desbalanceia a comparação é a bateria, vai em Poco Fone F1, assim. Porque, de resto, os dois vão dar total conta da sua demanda aí. As câmeras são boas? Eu estou gostando. Acho que são claramente melhores do que o que a gente encontra em uma linha Redmi Note. E deve ser assim mesmo, porque são até patamares um pouco diferentes de preço. Agora, você também não pode ter a exigência de colocar isso aqui no primeiro escalão das câmeras de smartphones atuais, porque aí talvez seja um pouco demais. Por exemplo, eu vou colocar aí na tela fotos que eu tirei com ele ao lado de outras tiradas com o Galaxy S10e. E percebam que existe uma vantagem meio que clara pro Galaxy S10e, que é um smartphone que também saiu como o mais barato ou menos caro da linha Galaxy S10. Mas é um aparelho que tem um processador mais avançado, que ajuda no processamento das fotos e que custa mais também, né? Então, eu acho que isso não é nada demais. Então, sim, as câmeras são boas, mas é bom conter um pouco esse ânimo exagerado da internet pra não haver uma expectativa errada também. A diferença de processamento entre ele e o Mi 9 é muito grande. Vale a pena pela bateria. Quem perguntou foi Matt. Talvez seja Matheus. Existe uma diferença de processamento entre ele e o Mi 9. São chips até de categorias diferentes, né? Série 700 e série 800 dos Snapdragon. Agora, é aquilo que eu já dei a entender aqui em outra resposta. Talvez isso não importe muito no dia a dia. A não ser que você queira editar vídeo no seu smartphone, vídeos pesados, jogar os games mais potentes. Aí vai haver uma margem que claramente favorece o Mi 9 lá. Sobre valer a pena pela bateria, é uma pergunta que eu devo tentar entender o que exatamente você está querendo saber com isso. A bateria não é um destaque aqui do Mi 9 SE. Então, se você está procurando isso, um aparelho em que a bateria seja destaque, não. Agora, a bateria também não é uma decepção. Se você só quer saber se a bateria faz ele não valer a pena, eu não acho isso não. O conjunto de câmeras é exatamente o mesmo do Mi 9. Quem perguntou foi Sofá Pinheiro. Não é exatamente o mesmo conjunto de câmeras, mas é parecido. As frontais são basicamente as mesmas. A lente principal da traseira tem o mesmo sensor do que é encontrado no Mi 9. Então, dá para dizer que é a mesma coisa. E as lentes wide e zoom, elas são mais escuras. São um pouco diferentes daquelas que são encontradas no Mi 9. Apesar disso, não querer dizer que elas são ruins, porque não são. E aí, se você considera o sensor principal, que é o mesmo do Mi 9, talvez isso também não signifique que os resultados vão ser absolutamente iguais, porque são processadores diferentes que vão dar um tratamento diferenciado depois que você captura as imagens. Então, as câmeras são próximas, mas você não pode dizer que são as mesmas. A qualidade dos microfones e speakers é boa. Eu estou gostando da qualidade do microfone até agora em meu uso do dia a dia. Principalmente porque ele foi bem nas histórias do Instagram. Não fica com aquele áudio metalizado, meio estranho, que muitos Xiaomi apresentam lá nas histórias. É um áudio encorpadozinho mesmo, que me deixou feliz sobre o microfone. Sobre os speakers, não os destacaria, porque eu esperava pelo menos um áudio estéreo. Não é o que acontece. O som sai apenas por baixo, por uma das grelhas, mono. E tem uma altura ok, uma qualidade ok também. Mas eu poderia ser melhor. Eita, reforma aqui. Melhor custo-benefício que o Redmi 7? Caraca, Matheus e Affiliate. São de categorias absolutamente diferentes. É até difícil tentar me situar nessa pergunta. Anderson, vale a pena trocar o Zenfone 5Z nele? Não, Anderson. Não acho que vale a pena. Acho que você vai perder uma grana nesse processo aí. E nem estou considerando qual é o melhor. Eu só tenho certeza do que o seu Zenfone 5Z é bom o suficiente para você não se preocupar com esse tipo de troca. A não ser que você queira ter sempre o smartphone que sai por último e o smartphone do qual está todo mundo falando. Isso pode ser algo que você valorize. Agora, se você pensa só na qualidade do telefone, não, não vale a pena. Eu fico com o seu Zenfone 5Z aí que está ótimo. Como está a qualidade nos stories? Ele está controlando bem a exposição. O áudio está ok. Bom, eu já dei a entender que sim, né? Eu estou gostando da qualidade dele nas histórias. Não é nível iPhone, mas acho que isso é meio que chover no molhado. O Android ainda tem que chegar lá. Agora, o áudio está bem legal. Não fica metalizado, como eu disse. E a imagem não tem uma compressão muito grande. Então, sim, legal. Fala, Rodrigo. Quero saber se eu vou passar raiva jogando aqui PUBG mal otimizado. Quem foi que perguntou? Davi Santos. Não. Você não deve passar raiva jogando PUBG, não. Já joguei aqui, já coloquei os resultados lá no vídeo de primeiras impressões, né? Quando eu disse que estava com o aparelho em mãos. E ele roda bem o PUBG. Os gráficos ficam bonitos. E em cerca de duas horas de jogo, eu tenho que dizer que foi esse o tempo que eu passei jogando, não. Não apresentou nada que me deixasse desconfortável. Gráficos bons e desempenho também. Possui rádio FM? Não. Não possui rádio FM, mas tem o sensor infravermelho aqui para você usar como controle remoto e sair trolando todo mundo, desligando as televisões por aí. Rodrigo, as câmeras traseiras dele superam a câmera do S7 Edge? Eita, pergunta difícil de responder, porque para falar alguma coisa objetivamente, eu teria que ter os dois aqui e sair tirando as mesmas fotos em diferentes cenários para aí ter uma noção exata do que é que acontece. Mas o que eu posso garantir é, se você tem um Galaxy S7 Edge e mudar para o Mi 9 SE, você não pode esperar uma evolução super perceptível. Mesmo que esse aqui seja melhor na câmera principal. Vamos supor que ele seja. Se ele for, não é uma coisa que você vai perceber. Caraca, bem melhor do que o S7 Edge. Agora, claro, ele tem uma lente zoom e uma lente wide atrás, o que oferece mais possibilidades de enquadramento, algo que não está presente no S7 Edge. E isso, de certa forma, possibilita que a gente diga que ele supera o S7 Edge em algum sentido, em termos de câmera. E é isso, pessoal. Acho que já dei conta de um bom número de perguntas. Algumas se repetiram, outras foram muito parecidas umas com as outras. Então, acho que tenho uma boa amostra respondida. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que tenham achado útil. Não deixem de tocar em gostei aqui embaixo, o joinha. Para quem estiver vendo isso e ainda não foi inscrito, está esperando o quê? Toque em inscrever-se depois no sininho alado para continuar acompanhando minhas atualizações e me dar uma força que é muito importante. Siga-me nas redes sociais e a gente se vê. Até mais.